Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu chamo Marvo Mavlule e hoje nós vamos falar de um YouTube fenômeno que está a dar muito sucesso em Moçambique. Para todos nós já é sabido de que surgiu o Aurelio do Rosário e o Aurelio do Rosário também fez muito, mas muito, muito sucesso e hoje ele está no Brasil junto com sua namorada. Mas quando chegou no Brasil, o Aurelio do Rosário faltou com respeito com o povo brasileiro, por essa razão que muitos tentaram cancelar, ou seja, muitos estão a lutar para cancelar o seu canal. Mas também, nós também sabemos do Juma e Ibrahim, que também foi um fenômeno aqui nas redes sociais, no YouTube, digamos isso em outras palavras, no YouTube. E ele também fez muito sucesso. Mas o Juma também, por conta de que não ter a transparência com seus inscritos, muitos também começaram a desinscrever-se no canal dele. E também, de tudo isso que nós estamos a falar aqui, só surgiu um que deu muito sucesso que nunca teve, que esteve na boca de muitas gente. Esse é o Marcelino Francisco. Esse sim, foi um dos YouTube melhor da cidade da Beira e ele deu muito, mas muito, muito sucesso. Mas Marlon, por que está resumindo tudo isso aqui? Não, estou resumindo tudo isso aqui. É que eu quero fazer entender um pouco a verdade de cada um de vocês. Olha, eu acho de que, acho não, eu tenho a certeza de que o próprio brasileiro, por conta do Aurelio e o Juma, os brasileiros ficaram cansados com canais de Moçambique. Estavam a cancelar Moçambique. Sim, verdade. Canais de Moçambique tinha problema no crescimento, no encaixamento. Tinha problema, não crescia, não fazia mais nada. E visualizações simplesmente só descia. Por conta desses dois, por conta desses dois que trouxeram polêmica nas redes sociais. Mas eu tenho a certeza de que eles já se arrependeram, apesar de que não estão aparecendo nas redes sociais para gravar um vídeo, pedir desculpa. Simplesmente o Juma às vezes aparece, só que ele ainda assim não nos mostra aquela verdade nele, né? Não mostra aquela verdade. Mas acredito eu que ele reconheceu. O Aurelio de Rosá também está a reconhecer e acredito eu que eles estão lutando para mudar o seu dia a dia. Mas nem com isso o canal moçambicano teve muita, mas muita, muita dificuldade no crescimento. Até aparecer o novo, o novo fenômeno moçambicano, que está fazendo, não que faz, que está fazendo o sucesso até hoje nas redes sociais. e este é este aqui, que vocês estão vendo a tela. Este é José Lino. Esse é o YouTube que está a dar sucesso na província de Chimoio. Chimoio ou a província de Chimoio, Manica, Chimoio. Mas é Chimoio. Ele está a dar muito, mas muito, muito sucesso. E os brasileiros, acredito eu, que já estão a voltar a dar confiança. É aquilo que eu sabia, eu sempre falava aqui é quando um erra não pode pensar que todo mundo está errar não tem um que vai marcar a diferença e surgiu aí o Joselino a pátria minha este sim está dar um sucesso nas redes sociais como vocês podem ver eles criou ele criou em três em três meses o seu canal já está com mais de 100 mil inscritos sim 100 mil inscritos está crescendo visualizações mano é aquele cara mano tá bombar mano se ele está aqui é assistir isso eu vou a parabenizar ele parabéns 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 cara você é um é um cara mesmo louco mano tá perceber né você foda mano você você cara eu 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 mano mano a qualidade em si também ele está trabalhando na sua qualidade e transmite uma boa informação nos seus vídeos áudio são bem o áudio é bem é é é ouvido gente sei lá se fala isso mas parabéns aí cara sucesso continua sendo humilde porque você ainda vai crescer muito ainda vai crescer muito inscreva-se a falar vai crescer muito então seja humilde meu irmão então família até ao próximo vídeo mas antes se inscreve nesse canal ativa o sininho e partilha esse vídeo até o Joselino é a pátria minha é assistir o vídeo se vocês não é inscrito no canal de também estará na descrição vocês acompanhem ele então família até lá tchau tchau